Hoje é festa, agora é hora, galera! Tem galera nova chegando no Viva. Pedro. Meu nome é Pedro, tá ligado? Ô, irmão, boadão, boadão, mas ó... Pode me chamar de boadão. Novas paixões. Você é linda, sabe? Para, senão eu fico com vergonha. Pretas. Eu não quero briga com ninguém. Eu sou naturo covardia. Bate alguém do seu tamanho. Querendo uma calo valente, rapaz? E o alto astral de sempre. Você é uma menina muito especial, sabia? Nunca deixe que lhe digam o contrário. Esse colégio tá ficando cada vez mais na galera da cuca. Malhação 2008. A partir do dia 24 de junho, a uma da tarde, no Viva.